Muita gente abraçou os pais, muita gente se preparando ainda para fazer aquela ligação. Teve gente que logo cedo já fez as homenagens. E aí, nesse domingo, dia 13 de agosto, foram várias homenagens aos pais. Infelizmente, eu não tenho pai, meu pai já partiu, partiu há anos, mas deixou os seus bons exemplos, os seus ensinamentos que estão guardados aqui na minha mente e no meu coração. Principalmente caráter, ser um bom pai de família, ser responsável, saber organizar sua família. São ensinamentos que a gente aprende com aquele, que é um exemplo no nosso dia a dia. Você que tem pai, você já deu beijo nele, já deu abraço, ele está com você, está viajando, tem pais que estão trabalhando, estão em outras cidades, em outros estados, independente. dia dos pais, eu sempre digo, é igual a outro qualquer evento, por exemplo, dia das mães, dia de Natal, enfim. Todo dia é dia dos pais. É comércio, a gente sabe disso, né? Um dia é separado para fazer essas homenagens. Mas, quero deixar para você, para o seu pai, para você que é pai, um forte abraço, tá? Que Deus possa compensá-lo de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Quero saber o nome do seu pai. Coloca aqui, Alex, o nome do seu pai. Coloca aqui embaixo, vai. Escreve aí, sei que seu pai está com você ainda, você já casou, já não mora mais com seu pai, mas mesmo assim, coloca aí. Perdeu o pai, o pai já partiu, já foi para uma melhor. Coloca aqui também, tá? Quero ver aí o nome do seu pai. Coloca aqui, tá? E a cidade, o estado. Alex, eu moro na cidade, o nome do meu pai. Se possível, coloca a idade dele também, só para a gente ter uma ideia aqui, tá? Quero colocar, quero que você, você que nunca participou, coloca aqui. Alex, meu pai é, diz o nome. Ele tem, tá? Se você quiser deixar um versículo, uma mensagem, coloca aqui embaixo. Quero saber o nome do seu pai. Você tem pai, coloca aqui. Não tem pai, o pai já partiu, mas guarda aqui para sempre em memória, tá? Não existe ninguém perfeito, né? A gente sabe que sempre tem falhas, erros, então, perfeito só Deus, né? E, lógico, a gente sabe que tem uns pais que cumprem quase tudo que é pedido, mas deixa algumas lacunas, alguns vácuos, né? E, enfim, a gente também tem que aprender, né? Ninguém é perfeito, mas comenta aqui, tá? O nome do seu pai, é importante, tá? Bora trabalhar, gente? Trazer todas as informações? Olha, deixa eu tirar dúvidas, porque o pagamento começa sexta-feira, né? Próxima sexta-feira, dia 18, começam os pagamentos. E aí, tem gente que vem recebendo mensagem, tem gente que está recebendo mensagem que vai receber o retroativo, tem gente que ainda está bloqueado, tem gente que vem perguntando, Alex, é de fato que no próximo mês de setembro vai começar o Desenrola Brasil para o pessoal do Bolsa Família? É verdade, já é oficial. É verdade que vai começar o empréstimo do Bolsa Família em setembro? Não, ainda não está confirmado. Tudo indica que vai começar o empréstimo do Bolsa Família em setembro, tudo. Mas ainda precisamos aguardar a decisão do governo, né? Essa decisão ainda cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que fez um pedido de vista. Estava sendo votado, a maioria do Supremo, a maioria estava votando a favor, só que ele fez um pedido de vista e a gente está aguardando a decisão. Se tudo der certo, vai começar o empréstimo do Bolsa Família agora em setembro. Outra coisa, o Bolsa Internet, promessa do presidente Lula, eu já vi muita gente dizendo vai começar em setembro, Alex? Não, pode até começar, mas até agora não foi confirmado, tá, gente? O Bolsa Internet é uma promessa do presidente Lula, só que até agora não foi confirmado. Ele apenas anunciou o Desenrola Brasil, que começou para quem ganha até 20 mil reais, voltar a renegociar e voltar a ter o nome limpo, enfim. O pessoal que ganha até dois salários, 2.640 reais, e está no Bolsa Família, a partir de setembro vai começar sim o Desenrola Brasil. Porém, o Bolsa Internet não. Então não adianta a gente falar, por exemplo, Alex, se começar o empréstimo do Bolsa Família, é verdade que vai ser 5 mil reais para o beneficiário? Teve uma inscrita que disse, eu vi no canal dizendo, num site falando que ia ser até 8 mil reais. Não procede, gente, não vá nessa onda, a gente precisa acompanhar, tá? A gente sabe que os juros serão melhores e menores do que o Auxílio Brasil. O governo vem falando com muito orgulho que vai ser melhor do que o empréstimo do Auxílio Brasil, mas ainda precisamos aguardar toda essa confirmação, ok? O cartão novo do Bolsa Família, muita gente está recebendo, só que a Caixa não confirmou a sua totalidade, ou seja, se os 7,6 milhões de cartões já estão sendo entregues. Até agora, não foi confirmada essa totalidade. Porém, é positivo que tem muitos beneficiários que estão recebendo na sua própria casa o novo cartão do Bolsa Família, tá? Se você recebeu essa mensagem aqui, então fique atento. Essa mensagem é do Público 3, tem muita gente que está voando. Alex, que tipo de público é esse? Alex, eu estou voando, você fala, mas eu estou voando. Ó, Público 3, você só vai saber se você receber essa mensagem ou no seu aplicativo do Caixa Tem, ou no portal do Cidadão, ou no extrato quando você for receber nesse mês de agosto. A mensagem é essa, benefício bloqueado, informe-se com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer, você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Se você realmente mora sozinho, procure o setor do cadastro único na sua cidade até o dia 15 de setembro. 15 de setembro, lembre-se dessa data. Público 3, 15 de setembro. E aí atualize o seu cadastro único para evitar o cancelamento do seu benefício do Bolsa Família. Mais informações, Ligue 121, motivo A, vindo pessoal, código P11, traço 07. Você está vendo que tem uma diferença aí? Benefício bloqueado, diz que a mensagem é benefício bloqueado, as mensagens estão sendo enviadas, e diz que se você não atualizar até o dia 15 de setembro, vai ter, poderá ter o benefício cancelado, tá? Então, isso aí é um tipo de mensagem em que tem que ter toda a atenção. Público 1 foi uma atualização para quem entrou no final de 2021 para 2022, durante o governo Bolsonaro. Público 1 já acabou o prazo de atualização, que era até junho. Público 2 acabou na última sexta-feira, dia 11 de agosto, também que entrou no governo Bolsonaro no ano passado, 2022. Agora é o Público 3, que já começou a disparar as mensagens para atualizar até o dia 15 de setembro. Aí depois vem o Público 4, que vai ser para outubro, e Público 5, que vai ser para novembro. Agora é o Público 3, essa mensagem aí, se chegar para você no Caixa Tem, se chegar para você no Portal do Cidadão, ou quando você for receber agora em agosto, se aparecer essa mensagem, então fique atento, tá? Não quero nenhum inscrito aqui ter problema de cancelamento do seu Bolsa Família. Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Bora partir com outra informação. Outra coisa, atualização, deixa eu passar aqui para você essa informação que é hiper, mega importante. Tem muita gente que precisa estar atenta a essa informação que eu vou passar para você. É a informação sobre atualização. Se você faz parte do programa Bolsa Família, o governo confirmou várias mudanças, várias alterações, e aí tem muita gente que está simplesmente voando. Tem muita gente voando nessa questão. Então, vou deixar para você aqui, para você ficar atenta a essas informações. Ok? Certinho? Bora entender que questão é essa. Então, olha no teu celular, no teu notebook, o que é que se trata. Preste bastante atenção. Primeiro, deixa eu falar que o Bolsa Família, olha, gente, o Bolsa Família possui diferentes benefícios que variam conforme a situação de cada beneficiário. Então, nesse mês agora, nesse mês de agosto, tem muita gente aí que vai receber 600, outros vão receber com os bônus 750, outros 650, outros mais do que isso. Isso depende de cada tipo de beneficiário. Ok? Então, bora lá. Olha no teu celular, no teu notebook, o que é que vai sair agora, nesse mês de agosto. São benefícios para esse mês. Ó, primeiro, benefício de renda de cidadania, que é 142 reais, que é o valor per capita pago a cada pessoa, 142. Esse 142 só aparece quando você tem 5 pessoas ou mais. Se tiver 4 pessoas, se você pega 4 vezes 142, não chega a 600, então não adianta. Agora, se você tem 5 pessoas, tem que ser, no mínimo, 710 reais. Se tiver 8 pessoas, aí vai subindo. Passa dos 800, e aí até 1.420 reais, se for 10 pessoas. Aí vem o benefício complementar, que é o BCO, que é o valor adicional para as famílias cuja soma dos benefícios não atinge a 600 reais, garantindo que cada família receba no mínimo nesse valor. Ou seja, se você tem 4 pessoas na sua casa, se você pegar 4 vezes 142, não chega a 600. Aí o governo faz o benefício complementar e para chegar aos 600 reais. Nesse mês de agosto, tem o benefício de primeira infância, que é o extra de 150 reais pago por cada criança com idade entre 0 a 7 anos incompletos. Aí vem o BVF, que é o benefício variável familiar, que é o adicional de 50 reais para as gestantes e crianças e também adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos. É os 50 reais. Aí vem aqui o pagamento que vai começar em outubro, gente. Benefício variável familiar no TRIZ. Tem muita gente que está voando sobre isso aí. Esse extra de 50 reais, que é a cada membro da família que tem até 7 meses incompletos, as transferências vão começar em outubro. Extra de 50 reais a cada membro da família que tem até 7 meses incompletos, a partir de outubro. E o outro benefício que está sendo liberado, que trata-se do benefício extraordinário de transição. Esse benefício diz o seguinte, olha só, benefício extraordinário de transição, que é válido para casos específicos, para garantir que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior, que é o Auxílio Brasil. O Beto será pago até maio de 2025. Então, esse benefício extraordinário de transição vai ser até maio de 2025. Isso aqui é para garantir que ninguém receba menos do que 600 reais e tenha direito a todos os bônus aí durante esse mês de agosto. Ok? Durante esse mês de agosto. As regras que você precisa estar atento para esse mês, tá? Continua. E muita gente está recebendo mensagem. Que mensagem é, Alex? Ó, as novas regras do Bolsa Família. Essas mensagens tem gente que ainda está voando, acha que acabou com o fim do Auxílio Brasil. Por exemplo, continua o acompanhamento pré-natal, continua estar em dia com o calendário nacional de vacinação, continua o acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de 7 anos, continua a frequência escolar mínima de 60% de crianças de 4 e 5 anos, continua a frequência escolar mínima de 75% de 6 a 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica e ao matricular, olha como é importante você estar atento sobre isso. Por isso, eu faço questão de deixar sempre você bem atualizado no nosso canal, né? Que diz, ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, é preciso informar que a sua família, né? que a família é beneficiária do Bolsa Família, porque no sistema lá de atualização, eles têm essa opção e dá prioridade total para que não aconteça erros. Então, fique atento a essas informações, tá? Toda vez que eu passar, eu estou passando essas informações porque eu vi muita gente aí, lamentavelmente, com problemas de informações, ou seja, dizendo, Alex, eu realmente recebi essa mensagem, mas pensei que era só para atualizar daqui a dois anos. Não existe isso, gente. Atualização é toda vez que acontecer uma mudança. Se entrar um novo integrante na sua família, um neto, tem que atualizar. Se houve uma mudança de escola, tem que atualizar. Se você mudou de cidade, tem que atualizar. Se seu filho está com quatro, cinco anos, tem que estar matriculada e tem que cumprir aí pelo menos 60% de aula. Ou seja, tem que estar aí pelo menos 70% frequentando a escola. Então, você vê que tem várias regras em que poucas pessoas, infelizmente, ainda estão voando, achando que eu recebi a mensagem, mas eu cumpro todas as regras. Tem que cumprir as regras? Sim. Desse jeito que eu estou falando a você aí. Ok, pessoal? Certinho? Aí sim, você seguindo todas essas regras, segue normalmente recebendo o programa Bolsa Família. Agora, depois que o governo inventou um tal do CNIS, o CNIS, o governo tem os dados de mais de 80 milhões de brasileiros. E o CNIS faz cruzamento de dados, os cruzamentos aí das informações de renda, de todo tipo de informação, usando o Caged, o INSS, e depois que tem essas informações em mãos, passa para o Bolsa Família. E aí o Bolsa Família faz uma análise e vê se a pessoa continua recebendo ou se eles têm que suspender, bloquear, e aí dispara um aviso. Quando dispara esse aviso, esse aviso, aí chega para você essa questão. Qual é a questão, Alex? É a questão de bloqueios. Ok? Suspensão. Ok, pessoal? Então, fique atento a isso aí. Tá certo? Espero que está te ajudando nesse momento para você fazer todas essas informações. Ok? Bora continuar. o governo avisou que iria pagar agora o Vale Gás de R$108,00. Muitas pessoas, muitas famílias passaram a ser comunicadas que vão receber esse Vale Gás pela primeira vez, só que ainda é pouca a quantidade. E aí eu pergunto a você, você conhece alguém que entrou no Vale Gás, está entrando pela primeira vez nesse mês de agosto? Comenta aqui. Você recebe o Vale Gás? Comenta aqui. Você que não recebe o Vale Gás, você já fez uma consulta no seu aplicativo para saber se você vai receber o Vale Gás pela primeira vez? Eu vi vários inscritos confirmando que sim, que estão sendo selecionados pela primeira vez agora nesse mês de agosto. Por isso, comenta aqui se você está nessa situação. O que é que eu estou perguntando isso? É que o governo vai fazer agora aí, vai não, já fez um corte e vai afetar cerca de 2 milhões de brasileiros. ou seja, esses poderão ficar sem Vale Gás no mês de dezembro. O governo está passando a tesoura em vários ministérios e o Ministério do Bolsa Família e o governo fez questão de avisar. Estamos tirando verba, porém, vamos repor. E aí vem a pergunta, quem que garante? Olha aí no teu celular. Olha no teu celular aí, ó. Governo Lula corta orçamento do auxílio gás, mas promete repor a verba. com cortes no orçamento para cumprir o teto de gastos, o governo tirou verba do auxílio gás para dezembro, ou seja, o que ia ser pago de Vale Gás em dezembro, o governo cortou, mas devido à pressão, o governo voltou atrás e disse, olha, está cortado a verba que vai sair em dezembro, porém, daqui para lá, outubro ou novembro, a gente vai repor para que saia. Então, a gente tem que estar muito atento a isso aí. Hoje, a título de hoje, não tem Vale Gás em dezembro para cerca de 2 milhões de brasileiros, ou seja, tem 5.650.000 pessoas que recebem o Vale Gás com o corte que o governo fez agora, em dezembro, se nada for mudado, então, 2 milhões de pessoas que hoje recebem o Vale Gás serão cortados. Vocês estão entendendo o que pode acontecer? Agora, se o governo cumprir e repor, aí volta ao normal. As pessoas que recebem hoje 5.650.000 voltarão, aí todo mundo receber também, além de receber agosto, aí pula setembro, outubro, pula novembro, dezembro, quando foi em dezembro, que é dúvida, se o governo repor o dinheiro, ou seja, devolveu o dinheiro, tirar de outra área, aí as pessoas vão receber o Vale Gás, todo mundo que está recebendo agora nesse mês de agosto. Olha, se não repor, 2 milhões de pessoas poderão ficar sem a verba. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui o que eu estou falando, pessoal? Quem está entendendo? Então, comenta aqui, que você tenha um dia de paz abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, toda a sua família, que sempre nos acompanha, final de semana, próximo da semana, a gente vai começar com os pagamentos, estamos na torcida que novas famílias possam entrar, eu já vi muita gente dizendo, Alex, eu fui selecionado para receber o Bolsa Família nesse mês, Deus queira que dê tudo certo, eu já vi algumas famílias dizendo que vai receber o retroativo, ou seja, pessoas que foram bloqueadas em março, abril, maio, junho, julho, tem muita gente que vai receber agora uma grana boa, eu inclusive mostrei, deu escrita que ela vai receber cerca de 6 mil reais, março, abril, maio, junho, julho e agosto, ela recebe 1.010, 1.010 vezes 6 de retroativo dá 6.060 reais, teve gente aí que foi bloqueada em 750, em maio, aí vai receber maio, abril, maio, junho, não, maio, junho, julho e agosto, quatro meses, quatro vezes 650, vai receber aí cerca de 2.600, ou seja, tem muita gente aí que está comemorando, agora eu também vi muita gente aí que disse, Alex, meu retroativo ainda não saiu, aí eu pergunto a você, quem recebeu o retroativo? Deu certo? Quem está liberado, quem já está conferindo o aplicativo, já está aparecendo o seu valor? Eu quero saber, você nesse momento, quem está aí já fazendo a conferência e está aparecendo o valor? Comenta aqui, é importante isso, eu quero saber agora nesse momento, ok? Certinho? pessoal, estou lá na Rádio Brasil FM, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, também estou no Instagram, no blog Alex Silva, Alex, como é que eu faço para ver essa rádio? Vou deixar o link aqui embaixo, radiobrasilfm.radio12345.com, vai ficar aqui destacado em azul aqui embaixo nos comentários, estou lá todo dia, ok? Programação linda, vai lá, escuta em qualquer parte do Brasil, estou no Instagram também, no blog Alex Silva. Um dia abençoado, que Deus possa abençoar você, sua família, seu pai, você que é pai, Deus te dê sabedoria, tá? Deus continue te dando fé, força, saúde, para que dê tudo certo para você, para os seus filhos, para a sua esposa, enfim. Um dia de paz, até a próxima pessoal, ótima semana, a gente se encontra, tchau, tchau. Compartilha esse vídeo, é importante, tá? Compartilha, não esquece de falar aqui, Alex, o 10 terceiro do Bolsa Família, eu sou a favor, coloca aqui, o governo tem que pagar o 10 terceiro em dezembro, o 10 terceiro do Bolsa Família, você que é mãe-chefe, Alex, eu sou a favor, o governo tem que aprovar mãe-chefe 1.200, cota dupla, não podemos esquecer dessas bandeiras, gente, a gente tem que continuar cobrando, tá? Agora sim, a gente se encontra, tchau, tchau. e aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.